No Distrito Industrial, na sessão de ontem da Câmara Municipal, melhorias no Distrito Industrial de Três Lagoas estiveram entre as reivindicações apresentadas por vereadores. Melhorar as condições de trafegabilidade das ruas no Distrito Industrial foi uma das indicações apresentadas pelo vereador Issam Fares. Ele usou a tribuna para solicitar ao Executivo Municipal que providencie melhorias nessa região da cidade. Fica logo ali na entrada da nossa cidade, ele é repleto de empresas, é um lugar onde tem muitos empregadores e ele funciona 24 horas, porque o regime de produção das indústrias são turnos que fazem com que elas funcionem 24 horas. Então você tem fluxo de trabalhador de manhã, de tarde, de noite, de madrugada e o Distrito está a desejar em condição de infraestrutura. Ele não está um pouco a desejar, ele está muito a desejar. Por quê? Você tem toda uma dificuldade no asfalto que está todo remendado, então muita trepidação e ali eles vão para lá de bicicleta, de motocicleta. Então vira e mexe, é comum um acidente de trajeto de trabalho por escorregar a moto. É lotado de acidente de moto que escorrega ali, é coisa de louco. O Distrito Industrial de Três Lagos está localizado na divisa com o Estado de São Paulo, nas proximidades do Posto Fiscal, um local considerado estratégico para a instalação das fábricas. Além de ser importante para a economia de Três Lagos e de todo o Estado, contribui muito para a geração de empregos. Por isso que o vereador reforça a importância dos investimentos nessa região da cidade. Além do recapiamento e pavimentação, os vereadores têm cobrado também melhorias na iluminação pública no Distrito Industrial, já que algumas ruas aqui do local não dispõem deste serviço. À noite a iluminação é precária, há muitos trechos que as luzes queimam, não funcionam. Então você tem mulheres indo de bicicleta trabalhar à noite, correndo risco, elas vão com medo, não podem levar às vezes o celular porque têm medo de ser roubada, de tudo, e de vez em quando estão acontecendo alguns assaltos. Então a iluminação é algo importantíssimo e de preferência, se for fazer, que faça de LED, para ficar claro, para dar segurança e sustentação para essa população que trabalha ali, que é grande. A outra coisa é a pintura, é a sinalização de placas, de fazer faixas, de fazer faixas de pedestre, para regulamentar, porque aquilo ali apagou devido ao tempo. Então ali é um lugar que precisa, porque nós não podemos esquecer também que esse monte de empresa gera muito tributo, ajuda a financiar toda a estrutura do nosso governo federal, do nosso governo do estado e do município. Então eles estão solicitando que sejam lembrados por tudo isso, lá está precisando.